Eu já te escrevi mil cartas, a chuva ainda não passo, o tempo não apaga vagas, difícil Não falam de amor, eu espero que eu vencer, eu espero que eu vencer, eu espero que eu vencer Flores assim nas espinhas, o tempo ainda passa o frio Frases que não me fascinam, coisas que você nem viu Eu espero em você, eu espero em você, eu espero em você Me joguei no chão da santa Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão da santa Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão da santa Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Me joguei no chão da santa Tudo em minhas mãos, nada em seu olhar Eu espero em você Me joguei no chão da santa Eu espero em você Eu já te escrevi mil cartas